Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O Centro de Referência em Autismo completa seis meses de atendimento. Prefeito Odelmo Leão autoriza a segunda parcela do 13º e antecipa salários. Prefeitura amplia a programação natalina com o Natal Encantado. DMAI conclui meta para o ano de 2022 com a substituição de 35 mil hidrômetros. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com o início dos atendimentos do Centro de Referência a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, há pouco mais de seis meses, a Prefeitura de Uberlândia deu mais um passo para garantir assistência e acompanhamento adequados para quem precisa. Desde os primeiros atendimentos, foram feitas 600 avaliações e atualmente, 142 crianças com idades entre 18 meses e 6 anos estão em atendimento terapêutico na unidade. O espaço funciona anexo ao Centro de Internação Pediátrico Dr. Helder Castro de Bastos e é o primeiro Centro de Referência via SUS especializado neste atendimento. O transtorno do espectro autista caracteriza-se por uma série de condições, em algum grau de comprometimento, no comportamento social, na comunicação e na linguagem. O diagnóstico é clínico, sendo baseado no histórico do indivíduo. O responsável pela administração do Centro de Referência a pessoas com transtorno do espectro autista, Marco Túlio Ferreira, avalia de maneira positiva os primeiros meses de atendimento. Nós entendemos que a avaliação é extremamente positiva, por vários motivos. O primeiro motivo é que esse projeto é um projeto importante, pioneiro, no sentido de criar um centro de referência a nível do serviço SUS. Isso é uma novidade no estado de Minas Gerais. Então, a Uberlândia foi pioneira nesse sentido. Outro aspecto muito positivo é que nós tínhamos, num projeto inicial, trabalhar com 50 crianças em terapia. Nós evoluímos para um formato de atendimento que nós chamamos de treinamento parental, onde nós corresponsabilizamos os pais para participar da terapia, do treinamento em casa. Então, existe uma continuidade do atendimento que é feito aqui no centro, em casa. Isso nos oportunizou a aumentar a oferta da agenda. Então, por um projeto que inicialmente estava planejado para 50 crianças, hoje nós estamos atendendo 142 crianças em terapia. Então, assim, é um aspecto quantitativo importante. E o terceiro ponto que eu acho que vale a pena destacar é que nós estamos sendo muito bem avaliados, estamos recebendo respostas extremamente favoráveis dos pais, das mães, dos cuidadores em geral. Então, até agora, 100% de avaliação positiva. Como eu falei no início, é uma política da Secretaria Municipal de Saúde, e ele facilitou, na realidade, nós refizemos a discussão do atendimento em rede. Então, foi uma oportunidade de trabalhar essa criança dentro da rede de atenção à saúde mental. E dentro desse fluxo, dentro dessa proposta, a porta de entrada, onde a criança tem o primeiro contato, onde ela faz uma avaliação utilizando uma ferramenta de triagem, é através da atenção primária. A Prefeitura de Uberlândia informa que o prefeito Odelmo Leão autorizou o pagamento da segunda parcela do 13º salário a todos os servidores municipais na próxima terça-feira, dia 20 de dezembro. Também foi autorizado o adiantamento do pagamento do salário do mês de dezembro a todos os servidores para o dia 22 deste mês. Além disso, as férias para os servidores com fruição marcada para o mês de janeiro do ano que vem serão pagas no dia 28 deste mês. Com isso, serão injetados na economia cerca de 102 milhões de reais, considerando em torno de 15 mil servidores. Assim, a gestão municipal reafirma o compromisso com os servidores, mantendo em dia todos os salários e benefícios. Programação natalina de Uberlândia está cada vez mais cheia de arte e cultura. Abrindo a próxima semana, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove um verdadeiro festival no Centro Municipal de Cultura. É o Natal Encantado, que terá apresentações especiais no próximo domingo e também na próxima segunda-feira, sempre a partir das 5h30 até as 10h da noite. A entrada, lembrando, é gratuita. Os espetáculos do Natal Encantado foram selecionados por meio de edital. Quem for ao Centro Municipal de Cultura nos dois dias vai poder curtir apresentações de música, dança, arte circense, teatro e cultura popular. O Natal Encantado integra o programa cultural na comunidade e faz parte das ações da Prefeitura de Uberlândia em celebração ao período natalino. Além das atividades artístico-culturais, que serão apresentadas entre os dias 18 e 23 de dezembro, já está aberta à população, desde a última semana, a exposição Caminhos do Presépio, com os tradicionais presépios na Casa da Cultura, no Museu Municipal e no Centro Municipal de Cultura. Nesta sexta-feira e também no sábado, ainda acontece o tradicional espetáculo Janelas Encantadas, organizado pela Secretaria em parceria com as empresas Banho de Triângulo, Uberlândia Refresco e Coca-Cola. Nos dois dias, o evento começa às sete da noite na fachada da Escola Estadual de Uberlândia. A programação inclui ainda a presença do Papai Noel na Praça Adolfo Fonseca até o próximo dia 18, às 19 horas. Prestigia o Natal Encantado de Uberlândia! Em 2022, o Demais substituiu 35 mil hidrômetros no município. A troca atende à portaria do Inmetro, que prevê a verificação ou substituição dos medidores com sete anos ou mais de uso. A autarquia segue realizando substituições corretivas. A cidade conta com um parque de hidrômetros com mais de 202 mil medidores instalados em imóveis residenciais, comerciais e industriais. De acordo com o coordenador do Núcleo de Hidrometria do IMAI, José Augusto Alves, o objetivo foi concluído antes mesmo do fim do ano. O Núcleo de Hidrometria atingiu a meta de troca preventiva de 35 mil hidrômetros na cidade de Uberlândia. A data prevista era até 31 de dezembro de 2022 e chegamos a esse número já no início do mês de dezembro. Reflexo de um trabalho em equipe, muito bem orquestrado, onde desde o início do processo, que é do recebimento desse hidrômetro da fábrica, a verificação do hidrômetro novo em laboratório, a entrega desse material para a equipe de campo, a programação do serviço e a rotarização desse trabalho, a execução dos encanadores em campo. Um trabalho realmente com objetivo, com foco diário e com metas semanais sendo cumpridas. E vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Cuidar sem limites, isso a Prefeitura faz bem. Nesse ano investiu em vários projetos para a saúde dessa turma. Anota aí, parceria com clínicas particulares e ONGs para castração e microchipagem. Convênio com o Hospital Veterinário da UFO para animais vítimas de maus tratos. E castra móvel itinerante e nos distritos e comunidades rurais da cidade. Tudo pelo bem dessa galerinha que é animal. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que realiza entre esta quinta e sexta-feira a interdição parcial da Avenida Rondon Pacheco, sob o cruzamento com a Avenida Nicomédia Alves dos Santos, no bairro Vigilato Pereira. O motivo da interdição do trecho da via é para a manutenção do viaduto. Durante os dois dias, o trânsito ficará parcialmente interditado no local, das oito e meia da manhã até as cinco da tarde. Os motoristas devem trafegar com atenção nas proximidades do trecho em que o trânsito será desviado. Atenção, atletas! A FUTEL realizará entrega gratuita nesta sexta-feira, das sete da manhã até as cinco da tarde, do kit do atleta para os inscritos na corrida Desafio Parque do Sabiá. Os participantes devem retirar o chip com o número de peito no Espaço Saúde, próximo à portaria do Parque do Sabiá, do bairro Tibere. Que tal adotar uma mudinha para chamar de sua? Lá no Horto Municipal, você encontra uma variedade enorme de mudas frutíferas e ornamentais gratuitas para levar para casa. Além de deixar sua casa mais verdinha, você ainda contribui com a arborização da cidade. O Horto Municipal fica na Avenida Benjamim Magalhães, no bairro Tibere, e funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro horas da tarde. Aproveite e busque a sua! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.